Salve, salve galerinha do bem! Tudo beleza? Eu sou o Palhaço Braza e você está no canal GameTV Bra! E hoje trazendo em primeira mão aqui o beta desse game tão esperado pelo menos pra mim, o Planet Zoom da Frontier, essa empresa incrível de games que já fez Jurassic Park Evolution, Planet Coaster, que é um incrível game de construção de parques, ela já fez também o Elite Dangerous. Então vamos lá, vamos começar então aqui no Planet Zoom, vamos criar então o nosso avatar aqui. Que cabelo aí de escola, agora não tem dread aqui? Tá, posicione o QG do avatar, o QG é onde os outros jogadores veem o seu avatar e acessam os zoológicos e projetos que você compartilhou. Posicione o avatar em qualquer ponto do globo, você pode editar a localização do QG mais tarde, clique e arraste o globo. Tá, vou colocar aqui no Brasil, né? Beleza. Então no beta aqui, o que ele vai dar? Ele vai dar o modo cenário, a franquia ou sandbox. O sandbox está bloqueado, franquia está liberado e o cenário está bloqueado. Vamos entrar no modo campanha, né? Então vamos fazer esse primeiro episódio aqui no modo campanha. Educação animal, Casa Goldwyn. Vamos nesse aqui primeiro. Reformada e rebatizada depois de Bernard Goldwyn, comprada nos anos 80, a Casa Goldwyn tornou-se um dos mais respeitados zoológicos do país. Nos últimos tempos, o lugar passou por mais uma reforma para renovar seus vários habitados e instalações. Porém, devido a uma série de problemas, as obras ainda não foram concluídas. E é aí que você entra. A gente vai começar então o modo campanha aqui, nesse cenário. Bora lá. Beleza. Vou até dar uma aumentadinha aqui. Ó, em português, hein? Eu me chamo Bernard, mas pode me chamar de Berg. Só a minha esposa me chama de Bernard. E só quando eu piso no tapete com o pé sujo de cocô de elefante. Como você já deve saber, eu tenho vários zoológicos. Mas sempre gosto de dar umas dicas aqui em casa. Este foi o primeiro zoológico que eu abri. Me deu muito orgulho. Orgulho e alguns gatinhos, graças ao programa de reprodução de leões que realizamos nos anos 80. Hum, nós estamos no meio de uma grande reformulação. E é aí que você entra. Infelizmente, nosso colaborador mais antigo teve que se aposentar devido a uma alergia a pelos. Era só o coitado espirrar que a dentadura dele ia parar no habitat dos leões. Por isso, você vai ter que cuidar de tudo. Mas não se preocupe, não vou jogar você aos leões. A chefe dos tratadores, Nancy Jones, vai te dar uma mãozinha. Ela trabalha com a vida e a vida é o mesmo de você. Eu tenho certeza que vocês vão se dar bem como cães e gatos. Não, espera, como cães e lobos. Ah, você entendeu. Cara, é a mesma engine, certeza do Planet Coaster, né? Então vamos lá. Selecionar é com clique. Cancelar é ESC. Pela sua cara coradinha, imagino que você seja a nova contratação do Bernie, não é? A panorâmica é aqui. Agora pode ir guardando o seu diploma na HP. Aproximar a câmera. Rodar com o botão do meio. Sobrevoá-lo e visitando alguns belos animais. Vamos começar dando uma passada para ver os ursos cinzentos no habitat deles. Tá. Você sabia que ursos cinzentos, também conhecidos como ursos árquitos horríveis, hibernam por até sete meses no ano? Ah, que massa. Se bem que com certeza muita gente gostaria de poder fazer isso também. Tá, a gente puxa até os dados dele aqui. Os cursos para abrir o painel de informações dele. É o bem-estar dele, nutrição, social, habitat, enriquecimento. Aqui você encontra todo tipo de informação sobre o animal. A coisa mais importante é o bem-estar geral. Você vai aprender mais sobre o bem-estar do animal quando nós formos falar dos seus objetivos. Mas por enquanto vamos curtir esse animal magnífico. Que tal selecionar a câmera na parte inferior do painel de informações? Tá, câmera. Ah, ele já foca nele já direto. Essa é uma forma fantástica de dar uma olhada de perto nos seus animais. Que legal. Beleza. A mesma visão. Muito massa, hein? Então você tem a câmera cinematográfica aqui e a câmera órbita que vai justamente acompanhando o bichinho aí. Muito massa. Então ela já pediu para ir para outro lugar. Aqui você tem uma ajuda inicial dos primeiros passos da câmera, que são os movimentos que eu fiz. Beleza. Aí ele já vai entrar em outras coisas aqui. Eu vou deixar isso por enquanto fora aqui. Vamos lá seguir o que ela está pedindo, né? Ela deixou marcado no mapa aqui do... Qual o outro lugar que a gente deve ir. Vamos procurar. É grande esse mapa inicial, hein? Está aqui, ó. Muito bom. É muito parecido com o Planet Coaster, né? Vou trazer uma série dele aqui. Ele lança em... Opa! Está lá, o leão. Beleza. Câmera em órbita do leão. Tá. A câmera eu senti ela um pouco diferente do Planet Coaster, só. O Planet Coaster conseguia... Esse de rodar aqui era diferente. Mas enfim. Tá, então ela está pedindo já para ir para um lugar... Um habitat vazio ali que está marcado ali, né? Para a gente já continuar. Vamos lá ver o que precisa ser feito aqui nesse lote aqui. Beleza. Vou fechar o ajuda aqui. Mas falta alguma coisa. Na verdade, duas. Os javalis africanos. Ah, legal. Por isso, eu quero que você adote dois. Para adotar animais, é preciso abrir o mercado de animais que fica na seção troca de animais. Tá, troca de animais. Ok. Tá, temos javalis africanos a 81 dólares. Dois javalis africanos perfeitamente esplêndidos para o nosso zoológico. Basta clicar neles e selecionar comprar no menu lateral. É uma fêmea e um macho, né? Boa. Beleza. Adotar o macho e adotar a fêmea. Quando se adota um animal, ele vai automaticamente para o centro de trocas, onde é mantido até você movê-lo para o habitat. Inclusive, está na hora de fazer isso. Que tal mandá-los para a casa nova? Abra o centro de trocas. Onde é que é isso? Tá, no troca de animais mesmo. Tá, o centro de trocas está aqui. Tá, enviar ao zoológico. Tá. Aí você põe aqui, beleza. Enviar ao zoológico. Quando você solicita que um animal seja mandado para o habitat, os zeladores vão até o centro de trocas, pegam o animal e o levam até o habitat selecionado. Eu marquei a localização do centro de trocas, então vamos até lá para ver os zeladores em ação. Vamos ver lá onde é que é. Bem, como você pode ver, os zeladores não perdem tempo. Num piscar de olhos, os animais chegam ao destino. Tá, é aqui. Normalmente, os animais ficam em quarentena antes de serem mandados para o habitat, claro. Mas uma pessoa altamente confiável me disse que esses javalis africanos estão com a saúde perfeita. Tá, os javalis estão aí já. Tá, então vamos colocar... Precisamos colocar um comedouro, um bebedouro e um enriquecimento com brinquedos, né? Para eles começarem a brincar aí. Vamos dar uma olhada como é que eles são aqui. Ah, muito bom. Cara, fantástico esse game mesmo, hein? Ah, o cara já está lá já, o zookeeper. Beleza. Então vamos adicionar um comedouro. Coloca um comedouro e um bebedouro. Tá. Esse deve ser o comedouro. Coche de pequeno... Comida pequena e água. Esses dois. Tá. Colocar onde? Ah, colocar perto da galera, né? Para a galera ver. Deixa eu ver aqui. Colocar aqui na frente, aqui, ó. Tá, e um bebedouro também, não é isso? Obstruído. Beleza. Banho de lama. Tá, beleza. Ok. Vamos ver se eles vão brincar já. Excelente. Já vi que você leva jeito. Agora, como o último colaborador teve que sair às pressas, o lugar está meio bagunçado. Tem umas coisinhas por terminar e um monte de tralha por toda a parte. Mas a primeiríssima coisa a fazer é terminar o habitat dos avestruzes que fica perto dos hipopótamos. Tá, então já vale isso feito. Tá, então ficou esse banho de lama, o bebedouro, o comedouro, tranquilo. Vamos lá, então, para o terminal habitat dos avestruzes. Ok, agora está marcado no mapa também? Tá, está ali, ó. Opa. Certo, a primeira tarefa aqui é adicionar um portão de tratadores antes de terminar a barreira. Todo habitat precisa de um portão desse, senão como o pessoal vai entrar e sair? Legal. Só não se esqueça de conectar o portão ao caminho para que os tratadores possam chegar lá. Tá, portão do habitat. Beleza. Vamos terminar a barreira do perímetro para podermos adotar alguns avestruzes. Ok. Vamos ver. Agora chegou. Boa. Beleza. Você deve ter percebido que os visitantes não têm uma visão desse habitat no momento. Sim, está fechado. Fechado. Tá, então é só pegar uma... Vamos ver uma visão legal aqui, ó. Ah, troque um trecho por vidro. Ah, vamos trocar essa reta aqui, ó. Está mais fácil. Será que é só clicar e clicar aqui? Aê. Mais janelas ajudam os visitantes a ver os animais. Boa. 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 Coloque uma caixa em um lugar de fácil acesso como perto de um ponto de observação. As caixas de doação são uma das principais fontes de renda do zoológico. Por isso, não se esqueça delas. Coloque uma caixa de doação. Beleza. Instalações. Caixa de doação. Vou colocar aqui, ó. Beleza. Bora adotar os avestruz. Então, troca de animais. Tá. Animais à venda. Temos avestruz aqui. Duas fêmeas. Um macho. Três fêmeas e um macho, não é isso? Compre os avestruz. Tá. Então, adotar. 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 E adotar. Boa. Concluído. Abra o centro de trocas. Tá. Enviar para... Dá para selecionar vários aqui? Dá. Enviar para o zoológico. Beleza. É só clicar aqui, será? Beleza. Tá. De modo geral, é melhor posicionar enriquecimentos e comedouros perto do perímetro do hábitat, para que os visitantes tenham uma vista melhor dos animais. Tá. Vou colocar na frente do vidro aqui, então, né? Melhor. Tá. Tá. Comedouro. Vou colocar esse aqui. E esse... Aqui. Beleza. Que bom que os avestruzes têm um lugar para esticar as pernas à vontade. Boa. Você sabia que eles conseguem correr a quase 70 km por hora? Hum, educativo. Ele já passou, ó, né? Primeira estrela na casa Godwin. Ele dá já a espécie mais popular, o número de visitantes que a gente atingiu, o caixa do zoológico e a data de conclusão aqui. Beleza. Então, já passamos já para o objetivo prata aqui. Eu vou encerrar aqui esse episódio. Beleza, galera? Se vocês curtiram, deixa o like aí. Se inscreve no canal. E a gente continua o beta aqui do Planet Zoo na sequência aqui. Ok? Com o nosso avestruz aqui, dando um tchauzinho para nós. Beleza? Valeu, galera. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho